Olá, prevencionistas, tudo bem? Vamos fazer um react hoje falando de três vídeos. O primeiro é um acidente onde um homem foi puxado por uma máquina, depois o enchimento do pneu numa gaiola e um acidente durante o estamento. Vem comigo! Então vamos lá, olha só que interessante, gente. A máquina puxou o rapaz aqui pela perna, vamos analisar caso a caso. Primeira coisa que a gente vê aqui, 5S inexistente, não existe. E o que é o 5S? Resumindo aí, ordem, arrumação e limpeza. Nós precisamos manter tudo organizado, tudo ordenado e tudo limpo. É assim que a gente enxerga as coisas, é assim que a gente produz mais, é assim que a gente não se fere, não se machuca. E aqui, 5S zero, muitas latas aqui, tambores de papelão, a máquina sem proteção e muitas tiras desse material no chão que estava sendo colocado dentro da máquina. E nesse momento, o pé dele foi enroscado, olha o pé dele enroscado aqui. Quando foi enroscado, ele não conseguiu tirar e a máquina já puxou para dentro do interior da máquina. E o outro também entrou, só que olha só que interessante, ele esticou o braço aqui e ali tinha um botão de parada de emergência, ele conseguiu parar. Esse botão de parada de emergência, ele tem que ser colocado conforme a NR12 fala, que é uma norma de regulamentadora, norma de segurança brasileira, que fala que você tem que ser colocado em vários pontos da máquina onde, justamente, caso aconteça alguma coisa com você, você facilmente consegue bater, né? Dando um soco com o cotovelo ou com a mão, caso as suas mãos não estejam feridas. E nesse caso, sorte do rapaz que tinha o outro junto, que ele conseguiu bater lá em cima e a máquina parou. Depois veio mais um rapaz e ajudou a tirar de dentro da máquina. Esse rapaz teve sorte, porque muitas vezes os acidentes são muito graves. Então, se você trabalha em máquinas que possam te puxar, te prender ou te prensar, você precisa, primeiro, que as proteções estejam funcionando, que sejam ativas, que realmente façam o papel dela. Você não pode burlar essas proteções, os sensores, enfim. Ela tem que estar, realmente, fazendo o papel. Segundo, você tem que ser treinado naquele equipamento e devem existir as medidas de segurança, caso alguma coisa aconteça. Vamos para o próximo vídeo. Gaiola de encher pneu. Você está vendo que o rapaz estava com o spray na mão? E olha, olha só o que aconteceu. É um deslocamento de ar tão violento, eu consegui parar bem no momento aqui que estourou. Arrancou o que tinha na cabeça dele, a camisa dele, saiu voando o que tinha na frente. Porque o deslocamento é muito grande. E o que ele tinha na mão? Um aerosol, provavelmente inflamável, que as pessoas usam para colocar em torno do pneu e da roda, para que, durante o enchimento, haja um deslocamento por uma reação química, e assim o pneu colhe na roda. Isso é muito perigoso. E ele deve ter se machucado um pouco, sim, com certeza. Apesar do pneu estar dentro da gaiola, mas uma coisa que a gente precisa analisar é o seguinte. Primeiro, a gaiola tem memorial de cálculo, resiste àquele impacto. Por isso que são feitos os cálculos, qual o impacto que ela resiste. Segundo, utilize as gaiolas adequadas para o tipo de pneu, ou vice-versa, né? Pneu pequeno na gaiola pequena, pneu grande na gaiola grande. E você precisa ser treinado, obviamente, em todo esse processo. Outra coisa importante, se você se posiciona de frente com os pneus, enquanto estão em enchimento, é muito perigoso, porque você não sabe a reação daquele pneu, qual o momento que ele vai se romper. Então, quando você for encher o pneu do seu carro, do seu equipamento, nunca fique de frente com o pneu. Coloque a mangueira lá de enchimento e fique lateralmente ao pneu. Nunca de frente com o pneu. Caso ele estoure, não vai te pegar. E o último que eu quero fazer com vocês hoje é sobre esse içamento aqui. Eu não vou nem entrar no meio da questão se esse guindalto está adequado, se as cintas são boas, não. Porque eu não tenho essa informação. Eu só estou analisando o que a gente está vendo aqui. Primeira coisa que eu quero, que a partir de hoje, quem me segue no canal e as pessoas que normalmente trabalham comigo, eu sempre estou pensando em alguma coisa para que a segurança seja fácil de fazer. Para que você não pense, poxa, de novo, agora lá vem aquele cara de segurança, cheio de regras, cheio de sopinha, de letrinha, cheio de técnicas. E aí eu não consigo executar. Sempre coloca barreiras para que a gente dificulte a nossa atividade. E não é isso. Segurança não é uma coisa de sete cabeças. Tem que ser boa, gostosa de ser feito. Tem que ser fácil. E eu estava pensando o seguinte, você vai ver uma situação, você vai tirar uma foto. Bom, tirou uma foto. Aí você vai analisar, essa foto está bonita? Saiu bonito na foto? Use essa pergunta, faça essa pergunta. Se na foto não ficou bonito, imagine na execução. Então, você não deve fazer. Se na foto não está bonito, você não deve fazer. simples assim. Porque se na foto não está bonito, imagine na realidade. Isso é uma boa forma e fácil para que você decida fazer de forma adequada. Não sei se está focando aqui. Será que está focando meu rosto, cara? É que tem um foco automático violento essa máquina aqui. Eu cliquei ali, vamos ver. Tomara que esteja focando meu rosto. E aí, vamos dar sequência então aqui. Ah, gente, eu espero que o som também esteja bom. Porque eu estou usando o 5G2, né? Eu estava usando um outro, esse daqui, mas o som não estava legal. E do boia, né? Nesse momento, ele cai. Porque o saco bateu nele, ele caiu. Pergunto, ele precisava estar em cima do caminhão para poder organizar aquele carregamento? Para centralizar? Talvez sim, porque ele estava lá. Agora, ele precisava ficar naquela posição? Muitas vezes a gente fala, olha, planeje bastante e execute pouco. Porque quando você vai fazer um planejamento, você vai perguntar o seguinte, como que eu vou fazer para verificar se a carga está centralizada? Ah, eu vou precisar subir. A gente vai falar, não, você não vai subir. Nós vamos criar uma maneira, criar uma plataforma, criar uma posição, um local elevado que você possa verificar e dando sinal para o caminhão guindalto posicionar da forma que o senhor precisa. Agora, simplesmente vá lá e faça. Muitas vezes, o acidente, ele passou na mão de várias pessoas e sempre é assim. Se você falar aquela palavrinha mágica, não, não faça, você teria evitado aquele acidente. Tá? Então, esse react de hoje, eu queria trazer rapidinho para você essas questões. Fazer segurança tem que ser fácil. Não pode ser um bicho de sete cabeça. Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. E se você assistiu esse vídeo até o final e você não é inscrito no canal, é a hora de se inscrever, compartilhar na sua rede social e deixar o like. Porque desta maneira, o YouTube vai saber que esse vídeo tem relevância e vai enviar para muitas outras pessoas. Tá bom? Fique seguro. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.